Hello, gente! Nossa, eu tô tão feliz hoje com o nosso convidado, Camila. Nossa, eu também. Você sabe que eu tenho uma história de amor com ele, mas calma, gente. Não, se você que conhece ele, assim, na sua essência, ele não tem história de amor, imagina, assim, a gente que tem vontade de conhecer. Não, ele é uma figura ímpar. Olha, um médico renomado, ginecologista, escritor, carismático e um médico de muitas famosas, inclusive eu. E empresário, né? Hoje a gente pode falar aí dessa vida. Querido e amado por muitos, viu? Ele merece todo o carinho e todo esse... Tudo de bom, porque ele é maravilhoso. Não, eu tô apaixonada, doutor José Bento. Já vamos dar um brinde aqui. Você é muito amado, professora. Doutor José Bento, ele é diferenciado. Gente, e é assim, é legal quando a gente recebe uma pessoa que ilumina, né? Ah, ele é luz. Ele já chega com esse sorriso. E olha, eu já vou chegar contando a minha história com o doutor José Bento. Então vai, deixa eu ir pra gente. Olha, eu conheci ele já há mais de 20 anos. Não era ainda famoso como ele era. Eu já era famoso assim, né? Eu morava no Paraná, minha dentista anticorriza. Mas enfim, aí, né, com vários artistas. Eu fui conhecer, o mérito dele é ímpar, né? Ele é maravilhoso, as mulheres adoram ele. Mas, Camila, eu tive uma gestação muito complicada. Mãe de gêmeos, foi tudo, não foi preparada, me pegou de surpresa, né? Os gêmeos nasceram, foi, não tinha programado, tipo assim, não tava programada a minha vida. Acabei engravidando e foi natural. Enfim, eu tive uma gestação super, super turbulenta, né, doutora? É, a gemularidade sempre é mais turbulenta. Mais complicada, né? O tópico de gêmeos na obstetrícia não tá no livro de normalidade, de fisiologia. Tá no livro de patologia. Então, é complicado. É a minha primeira vez, óbvio, pra minha mãe. E mais, eu não tinha programado porque eu tava noiva de outra pessoa. Aí, acabei voltando com o ex. Nossa, essa polêmica aí, eu não sabia, não. É verdade. Eu não lembro. Eu contei pra ele. Bom, enfim, mas aí, a gente, ele vira médico, ele vira psicólogo, amigo, não, pai, irmão, ele vira tudo isso naquele momento. É um momento mais, assim, a mulher tá mais vulnerável, mais precisando de atenção, de carinho. Então, enfim, aí, a gente teve a gestação, né, foi um pouco turbulenta, digamos assim. Muito, né, no começo, passei muito mal, tal, tal. Aí, meus filhos estavam programados pra nascer no dia 25 do 10. Então, já tinha preparado o cirurgião plástico, pra fazer o corte, aquelas coisas todas. O embrião, pra pegar lá, né? É, as células, né, as células-tronco. Tudo pro dia 25. No dia 24, olha, gente, como as mulheres são. Eu chego lá pra fazer o exame na clínica lá, no Itaim, que ele tinha aí, na clínica pequena, lembra? Eu com a barriga desse tamanho, né? Desce, gente, porque eu fiquei, engordei, fui pra 100 quilos. Aí, eu entro, a mulher fala assim, tinha uma outra mulher esperando pra fazer o exame com ele, não tava grado. Eu falei assim, nossa, sua barriga vai estourar. Aquilo entrou na minha cabeça. Eu fiquei com a minha cabeça e comecei a passar mal. Aí, eu entrei na sala dele e comecei a chorar. E eu comecei a chorar. Gente, ele chorou junto comigo, Camila. Ele começou a chorar comigo. Tadinho. E começou a chorar. E aqui lá, foi me dar. Ele passava, tadinho. E chorava junto comigo. Falei, gente, isso que é médico. De lá, a gente foi pro hospital. No mesmo dia, sem roupa, sem... Tudo programado pro dia 25. De lá, eu saí sem nada. Sem mala de roupa, nada. De lá, ele falou, vamos pro Einstein agora. Vamos botar... Olha a sensibilidade e a importância de um médico bom. Eu tava no meu limite. Eu não conseguia mais voltar pra casa. Eu não conseguia mais. Você sempre teve... E isso é gravidez gemelar, né? Gravidez gemelar sempre traz esse cuidado. Aí, você ia me perguntar o quê? Se você sempre teve essa sensibilidade com as mulheres. Você sabe que eu tava comentando isso esse final de semana com uma paciente. E ela teve dois filhos comigo. E aí, passaram-se... Ela tem que perguntar quem não teve filhos com você. Eu tenho muitos filhos. Muitos. Aí, depois de 10 anos, ela tinha feito o laqueadura. Depois de 10 anos, ela quis ter outro filho. Falou com o marido. O marido, então, foi lá no consultório. E eu falei assim, mas, meu Deus, vocês têm dois filhos lindos. Tá tudo tão bem na vida de vocês. Sabe, pra que mais? Faz uma coisa. Compre um cachorro. Compre um cachorro. Você vai ver que... Cachorro, lógico, não vai preencher nada. Mas, sabe, depois, se você tiver seis meses com o cachorro, você vem aqui. E a gente, então, vai desfazer a laqueadura e você vai ter outro filho. Tá bom? Não voltou até hoje. Olha, isso é uma... Aí, ela me contando isso, eu falei assim, mas, meu Deus do céu, como é que eu falei isso pra mulher? Que que eu sou? Que que eu sou? É que, na hora, não sei. Mas é que você... Sabe, aí você percebe. Eu acho que a gente precisa ter esse choque de realidade. Agora, doutor. Deu certo. Eu tenho muitas dúvidas. Eu quero também falar da sua vida empresarial. Sim. Mas vamos começar falando do que as pessoas querem saber, né? Que é da vida da mulher, né? De um modo geral. A laqueadura que você comentou agora, eu não sabia que ela era reversível. Pra mim, era a vasectomia apenas. Então, ela é reversível, mas assim, quando você parte pra um método contraceptivo definitivo, você tem que pensar que é pra sempre. Você não pode pensar em reverter depois, tanto a vasectomia quanto a laqueadura. Que corre riscos. E a tomeia que corre riscos. Então, é uma cirurgia, uma microcirurgia que demora duas horas, três horas pra reverter aquele trajeto que o espermatozóide faz. E atualmente, descobriu-se que câncer de ovário é muito causado pelas tubas uterinas, pelas fímbrias que vão abraçar o ovário cada vez que ele tá ovulando. Então, esse abraço que as tubas fazem aumenta o risco, todo mês, aumenta o risco, então, de câncer do ovário. O que o médico faz? Vai fazer laqueadura, tira a tuba. Tira a trompa. E aí, acabou. É uma prevenção. Pra mulher é melhor. Ela não quer ter mais filhos. Mas o problema é que aí não tem como você reverter. Mas tem a fertilização in vitro. O não menstruar, esse anticoncepcional que a gente toma direto, também ajuda a evitar o câncer do colo útero? Do colo, não. Mas ajuda a evitar o câncer do útero, ajuda a evitar o câncer do ovário, ajuda a evitar endometriose, ajuda a evitar a mioma. Porque é o seguinte, a mulher não foi feita pra menstruar. E todo mundo fala, precisa menstruar. Precisa menstruar. Mas as nossas avós, é cultural isso. As nossas avós, a mulher fértil é aquela que menstrua. Eu, doutor, eu tive um... É isso mesmo. Eu coloquei o Dio há muitos anos atrás, até foi o doutor que colocou, e eu continuei menstruando. É, é verdade. Né? Eu tive esse problema. E mesmo, foi o Dio medicado, né? Exato. Foi aquele medicado que você usou, e mesmo assim menstruava. Mas menos, né? Menos, mas menstruava. Mas hoje existe algum método avançado pra mulher que não quer mais menstruar, não quer tomar pílula? Porque a pílula, ela engorda, pode dar trombose. É incrível como a pílula anticoncepcional, cada vez mais as mulheres estão deixando de lado a pílula. Pois é. Pelo risco de trombose, pelo risco... É um risco aumentado, pouca coisa, mas risco de câncer de mama. Mas o que ela tem que fazer, então? Botar o Dio? O dispositivo de uterina, esse medicado, que é excelente, porque evita outras doenças. Sim. Então, tava falando por que a mulher não foi feita pra engravidar. Não, não foi feita pra menstruar. Ela foi feita pra engravidar. Porque, nos nossos antepassados, por exemplo, quando a gente vivia na Idade das Pedras, aí dentro de cavernas, a mulher começava a menstruar, ela estava ovulando. Ela chamava a atenção do macho e transava, engravidava. Isso com 15 anos de idade. 15 anos. Aí engravidava, ficava 9 meses grávida. Depois amamentava, ficava um ano amamentando. Quando parava de amamentar, ela começava a menstruar e ovular. Engravidava de novo. E aí foi se criando um mito em volta disso. Exato. Naquele tempo, a mulher... Então, a gente não é pra menstruar. Ela menstruava 40 vezes só, na vida dela. Hoje, a mulher menstrua 400, 450 vezes. Tem mulheres que eu tinha problema. Eu ia chegar a menstruar 15 dias no mês. Ah. E aí dava o quê? Anemia. Você ficava debilitada. Você ficava mais doente. Então, você não é a favor da mulher menstruar, não. Não. Hoje, nenhum médico é a favor. Não. Porque na hora que você está ovulando, você tem uma produção muito grande de estrogênio. E esse estrogênio em excesso é pra que você chame a atenção do macho. Olha aí, Camila. Aí você transa e engravida. Mas nunca ia passar pela cabeça da natureza que a gente ia descobrir uma maneira de transar sem engravidar. Que doido isso. Então, você... Todo mês ela tenta. Todo mês ela tenta que você engravide. E com excesso de estrogênio. Por isso que tem tanto o quê? Endometriose. Sim. Por isso que tem tanto o quê? Câncer de mama. Sim. Todas doenças estrogênio-dependentes por causa desse excesso de estrogênio pra chamar a atenção do macho na metade do ciclo. E essa quantidade de... Não, do câncer de mama falando nisso, né? A mulher, ela é tipo... Eu não fiz o exame ainda. É recomendado aos 40, aos 50? Qual é a data? Olha, a partir dos 40 anos, se você não tiver nenhum antecedente, né? A partir dos 40 anos, fazer uma mamografia anual. É lógico que uma mulher com cuidados, que faz também ultrassom, a cada dois anos, então ela fazer essa mamografia, até os 50 é recomendado. Depois dos 50, aí tem que fazer tudo. E aquela mamografia que dói ainda, né? Que aperta os peitinhos da gente. Mas é a única maneira da gente detectar precocemente o câncer de mama. Agora, isso é uma detecção precoce, né? É uma prevenção secundária. Você já tá com câncer. Mas tá se prevenindo porque você faz o diagnóstico precoce e você fica curado. Agora, prevenção primária é você evitar o câncer. Como que você pode fazer isso? Atividade física e comer crucífera. Crucíferas é brócolis. Adoro. Repolho. Olha, adoro. Couve-flor. Também. Pelo menos 4 porções semanais. Pelo menos. Mas peraí. Eu, por exemplo, tô fazendo agora reposição hormonal lá na clínica. Eu tô tomando aquele sorinho aqui da vitamina. Ótimo. Expõe tudo. Infusão. Então, e funciona também. Isso ajuda. Vitamina D. Vitamina D melhora o sistema imunológico. É recomendado também aquele sorinho que a gente tá tomando. Porque eu tenho problema de a gente, mesmo que a gente coma, ainda não é o suficiente, né, doutor? Não é. Não é o suficiente. Tem que ter o... Você consegue, hoje a gente consegue chegar até os 100 anos e bem, 90, 100 anos e bem. Porque primeiro é o hormônio, segundo é a atividade física, o sono é importante, controlar o estresse e o suplemento. E alimentação. O suplemento, pra mim, hoje, é necessidade o suplemento. Principalmente pra mulher, porque, gente, a gente tem nossas TPM. A gente tem... Olha, por exemplo, menopausa. Mudou muito, né? Hoje em dia, a menopausa, ela tá mais acelerada do que antigamente? Ou não? Não, não tá mais acelerada, mas as mulheres, elas sabem que precisa fazer uma reposição e procuram mais cedo o médico. Mas qual é a idade? A mulher hoje, a menopausa dela é aos 50? 47, 48 anos é a idade média da menopausa no Brasil. Mas você pode ter um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Menopausa precoce é antes dos 40. Mas com 41, 42, você pode ter uma menopausa. E os sintomas quais são? Pra quem... Aqueles fogachos, irritabilidade, aumento de peso, principalmente no abdômen, secura vaginal, diminuição da libido, depressão. É horrível. É horrível. Você falou dos hormônios aí, da menstruação, enfim, quando a gente vai menstruar. Como que isso afeta a nossa saúde mental? Como que a gente fala assim, ah, eu tô muito estressada, tô de TPM. Como que isso afeta diretamente? Então, a TPM são todos os sintomas que aparecem antes da menstruação, né? E com a menstruação ela desaparece. Essa característica da TPM. Menosismo, irritabilidade. Irritabilidade, peito inchado. São mais de 120? Pra cada mulher é diferente, né, doutor? Tem umas que sempre tem, não é? Cada mulher é diferente. Uma vez eu fui no Faustão. Tinha um quadro que era o Divã do Faustão. E aí eu fui falar sobre TPM. E aí ele falou assim, doutor, também? Tá aqui em São Paulo? Quantas mulheres têm TPM? Eu falei assim, todas. Todas. Ele falou, todas? Eu falei, todas. Aí ele pegou o microfone e foi entrevistando todas as mulheres. Não existe uma mulher que não tem a TPM. E todas falavam, né? Eu tenho dor na mama, eu tenho dor de cabeça, eu tenho insônia, eu tenho irritabilidade. Falando em dor na mama, ele me recomendou uma pomadinha, né, que você passa. É a pomadinha que você faz. É um óleo de gamalinoleico. Uma pomada natural. Muito boa, viu? Pra quem é mulher que tá em casa e também fica com o peito dolorido, mais durinho, machuca. Quando começa a fazer reposição hormonal, também com desequilíbrio hormonal. Esse é um gelzinho de óleo de melaleuco. Melaleuco é bom pra outra coisa. É um antisséptico super bom vaginal. Óleo de melaleuco. Ó, levantar candidias e alguma coisa assim. Tá com candidias e de repetição, por exemplo. Manda fazer uns óvulozinhos. Lógico, passa no médico, o médico vai recomendar. Mas na farmácia de manipulação eles fazem óvulos de óleo de melaleuco. Melaleuco é uma planta. Coloca lá dentro. É pra coceiras, né? De modo geral, fica pro cabelo também. A cada 20 dias. Então, eu toaria essa pílula do dia seguinte. Funciona? Oxa, se funciona. Funciona, né? Nossa, isso toda mulher devia saber, a partir dos 15 anos de idade, como que funciona a pílula do dia seguinte. E quanto mais precoce tiver da relação sexual não protegida, tomar logo. Então, não esperar 72 horas. Camila tá grávida. De quantos meses, Camilinha? Entrei no sexto. Já tá no sexto mês. Você indica a cesariana ou o parto normal? Parto normal. Sempre, né? Lógico, o parto normal é o melhor parto que existe. Mas a cesariana também é a mulher que é passadora. Mas eu tive cesárea na primeira. Eu não posso ter parto normal agora? Eu posso. Nos Estados Unidos, não. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Nos Estados Unidos, não poderia. Mas aqui no Brasil, a gente é mais conservador. Dá pra ter um parto normal depois de uma cesárea. Você, como médico, prefere o parto normal? Sim, prefiro. Mas veja, vamos pegar dois quadros. Olha só. Tá. Você tá grávida, 38 semanas, vai no consultório, eu faço o exame e você já tá com dois dedos de dilatação. O colo já tá fininho. A cabeça do Danê tá já forçando o colo. Você vai ter um parto normal maravilhoso. É só esperar mais um pouquinho e pronto. Agora, vamos reverter o quadro. Você vai com 38 semanas. O nenê é grande. A cabeça tá lá em cima. Não tá forçando o colo. Não tem dilatação. A chance de ser uma cesárea é muito maior. É a saúde da mulher, né? É o consenso, é o consenso. Isso vai dependendo muito na hora. Falando nisso, doutor, infelizmente, eu vi aquele vídeo falando em... Foi um grande escândalo do Brasil, em São No Brasil, daquela influenciadora. A Chantal, com o doutor, qual foi o obstetra mesmo, o nome dele, o médico? O Renato. O Renato. Eu vendo aquele vídeo, tendo um parto tão... Da sua maneira, como você me trata e trata todas as suas pacientes, com certeza, eu fiquei transtornada. Transtornada. Eu chorei com uma mulher que tá ali dando à luz, aquele médico xingando daquele jeito. É até ruim, mas eu queria, assim, a sua opinião. Isso pode? Um médico pode fazer isso? Primeiro, o Renato é um grande médico. É um grande obstetra. Ele é bom mesmo. Ele é bom. Agora, é o jeito dele, Val. Meu Deus. O jeito... Ele sempre foi assim. Desde a faculdade, as pacientes que vão no consultório dele... Já sabem que ele é assim. Já sabem que ele é assim. Mas que ele tinha bebido. Ele tem uma maneira de tratar o paciente muito particular dele. Meu Deus. Mas... E eu... É assim, é engraçado o anestesista... O meu anestesista fala o seguinte. É engraçado que ele dá anestesia pra vários médicos. E ele percebe a característica de cada médico pelas pacientes. Então, o doutor Zabento tem um tipo de paciente. O doutor Renato, o doutor Paulo, tem outro tipo de paciente. Mas você acha que ela já sabia que ia passar por isso? Não, sem dúvida. Sem dúvida. É sério isso? Não, não. Ele não tirou aquele jeito dele da cartola ali na hora. Não foi naquele momento, né? Ele já era assim. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. É o jeito dele conversar. E tem muita paciente que gosta, sabe, de um médico mais enérgico, sabe? Um cara que toma conta da... Vamos lá, olha agora. Não sei o que. Seu neném não pode sair. A gente chegava, doutor. Fala, vou costurar esse negócio. Ai, doutor. Mas ele é um bom médico. A gente fica chocada porque é o momento que a gente está fragilizada. É o momento que a gente está preocupada. Você está na mão do médico. Então, você escutar o médico falando assim, realmente choca pra gente. Eu fiquei chocada. Mas se ela já esperava que isso fosse acontecer... Agora não dá pra paciente chegar e falar assim, ah, não... Não sabia que ele era assim. Não sabia que ele era assim. Não, não, não. Não dá. Não dá. A gente fica com o médico porque a gente se identifica com ele desde as consultas, né? Nossa, exato. Médico chega daquele jeito. Eu acho que eu saio e dou na cara dele. Agora, a gente falou de expectativa de vida aqui rapidamente. 100 anos. Você acha que... A gente sabe que... Eu estava lendo uma matéria aqui no Japão. A expectativa de vida hoje é 89 anos. É bastante. Uma das maiores expectativas do mundo. É verdade. Como que a gente consegue chegar a esse número aqui no Brasil? Se cuidando, né, doutor? Bom, primeiro, genética é pouco importa. 20% só, a causa é a genética. Olha... O que importa realmente é você ter uma boa qualidade de vida. Onde entra educação física, né? Então, atividade física é... É imprescindível. É unanimidade. É unanimidade entre médicos. Olha, todos os médicos... Um médico fala mal do outro. Fala assim, aquele lá deu Tilenol. O outro, ah, aspirina. Um tem... Eles falam a mesma coisa, mas criticam o outro. Bom, mas se existe uma unanimidade, é atividade física. Não é nem para... Desde oftalmologista, biologista, saúde, né? É cardiologista, mas não se fala. É ginecologista, é ortopedista. Todo mundo fala. Atividade física precisa fazer. Segundo é alimentação. A gente precisa comer menos. Comer menos, infelizmente. A gente vê mais... O Silvio Santos fala isso. E é duro, porque é exatamente na época que você tem mais... É... É... Paladar, né? É que você sabe... É gostoso você sentar à mesa, né? Saborear mais. Saborear. Saborear mais. Vai aprender mais que sejam, né? Sejam frutas. Outro dia eu estava falando com um amigo, ele falou assim, olha, se eu janto, se eu almoço, eu não janto. Mas é o certo. Se eu não almocei, aí eu vou jantar. É, é, sabe? Não dá para comer... É a lei da compensação. Três refeições por dia, não tem jeito. Essa questão do jejum intermitente, que está muito em alta, cada vez mais as pessoas acreditando, acho que não é nem moda. As pessoas estão se conscientizando que a gente não precisa ficar trabalhando o corpo o tempo todo para poder... Eu não consigo ter uma saúde. É, como a gente fazia antigamente, né? Como é que a gente fazia antigamente? Não tinha geladeira? É, não estocava. Não tinha geladeira, não tinha nada? Então você tinha que sair para caçar todo dia. E você acordava, não tinha café da manhã. Não tinha. Então você acordava e ia caçar. Aí pegava um alimento lá, 10, 11, meio-dia, levava para a caverna, todo mundo comia. E era isso. Mas não é que essa também não é. Tem pessoas que não podem. Tem pessoas que têm que ver a diabetes, né? Não é isso? Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu gosto de malhar de manhã. Eu já não consigo fazer. Porque se eu não tomar... Nem que for um cafezinho, uma frutinha, eu não consigo malhar. Engraçado, né? Eu já tentei fazer. E o meu treino eu faço em jejum. Eu também faço em jejum. Eu posso fazer em jejum grávida, não? Não. Uma horinha? Uma jejunção. Você não pode fazer... Tá louca? Não, não. Camila, você realmente... Eu não consigo comer. Não, não come alguma coisa. Não, imagina, eu não sou mesmo, não. Não, você tem que pensar aí. Eu realmente me alimento bem, mas eu não consigo. Eu acordo cedo e eu prefiro ir para a academia com um copo d'água, porque eu não consigo comer. E aí treina bem, não tem mal-estar. Treino muito bem. Nunca tive problema de tontura, de nada. A sua... Agora, e você come bem à noite? Como? É. Eu como bem o dia todo, na verdade. A gente sente muito, mas eu como bem. Exato. Eu descasco mais do que eu desembalo. Ótimo. É isso que tem que fazer. Então, alimentação. Então, já falamos da... Gastrofísica. Atividade física. Alimentação. Sono. Então, dormir cedo. Sabe? Dormir nove, dez horas. Porque quando você dorme mais cedo, o seu sono é muito melhor. Muito melhor. Porque você acorda meio-dia, meia-noite é meio-dia. O sono não é igual. Não é igual. Não é igual. O ideal é, tipo, das nove e acordar oito, por exemplo. Quando você passa na Juscelino Kubitschek, aqueles prédios maravilhosos, né? Enormes. À noite você passa e está tudo aceso. O que eles estão fazendo? Estão limpando o prédio. As pessoas trabalham de manhã e à noite eles limpam. É exatamente o que acontece no nosso cérebro. A gente precisa dormir para que haja essa limpeza do cérebro. Aumenta a quantidade de GH, que é o hormônio do crescimento. Que para nós não tem. Não vai crescer nada. Mas aumenta a renovação celular. Aumenta a quantidade de melatonina. Então, você aumenta o seu sistema imunológico quando você vai dormir cedo. Dormir cedo até que hora? Onze horas. Esse é dormir cedo. E aí, sete, oito horas. Depende muito de cada organismo. Por exemplo, eu não consigo dormir bem se eu tenho que jantar cedo. É isso aí. Cinco, seis horas. É muito saudável. Minha avó fazia isso. Minha avó até às sete. Seis horas, ela não coloca mais nada na boca. O americano fazia isso. Cinco, seis horas, ele já janta. Mas, come errado, né? Come errado. Tudo errado. Exatamente. Bom, então, já falamos da alimentação. Sim. Atividade física, sono e o estresse. Ah, isso que eu ia falar. Tem que tentar diminuir o estresse. A gente fica mais estressada. É, meditação, um papo com amigos. Tipo, sai um pouco disso aqui, né? Um hobby, sai um pouco do celular. Porque hoje as pessoas perderam o contato, né? Ah, mas é o cal, online. Só dá ansiedade, só dá ansiedade. Não tem ninguém triste no celular. Você já reparou? Todo mundo é feliz. Todo mundo é alegre. Todo mundo é feliz. Ninguém é assim, ah, hoje eu tô cheio. Eu não aguento aqui. É verdade. Eu tava até falando com minha mãe, esses tempos a gente recebeu três diagnósticos na família de câncer, né? De vários tipos. E aí eu tava falando, antigamente, pra minha mãe, as doenças eram outras. Agora, parece que mudou e é tudo câncer e depressão. Depressão virou... Essas são as doenças aqui do século? Você atribui isso a quê? Bom, antigamente a gente morreu de diarreia. Uma das maiores causas de morte era a diarreia. Fulano morreu do quê? Nossa, eu não imagino. Teve uma diarreia, não parou, não parou, morreu. Morreu. Hoje não, ninguém mora de diarreia. Então, mudaram as suas doenças. Por quê? Porque as pessoas estão ficando mais velhas. Agora, depressão tá muito ligado à... Primeiro, falta de hormônio. Eu não tenho paciente no consultório com depressão. Não tenho. Mas o que tá acontecendo? Acabou a depressão? Elas usam hormônio. Hormônio. Mas as pessoas mais novas... Não, as pessoas mais novas podem ter que a doença. Quer dizer, não vamos também achar que... Generalizar, mas via de regra, né? Tem, realmente. Mas uma quantidade pequena de pessoas. Quanto mais ansiedade você tem, maior a chance de você também se tornar uma pessoa deprimida. Porque você acaba com os estoques de serotonina, de dopamina, que são os hormônios no seu cérebro que dão bem-estar. Por isso que é importante fazer reposição hormonal. Sim. Por exemplo, a mulher hoje... A mulher... Eu vejo muita reclamação, tá? Ai, mas eu não tenho mais libido, tenho mais vontade de transar, prefiro sair pra jantar e conversar do que fazer sexo. Peraí, eu não, Ferreiro. Você não pode perder o libido pelo seu marido ou pelo seu namorado. Porque tem a ver também com o grau de felicidade. Não tem a menor dor. Gente, eu acho que você ter uma... É saúde. É saúde você ter uma boa relação sexual. É isso mesmo. É exatamente isso. E a mulher, quando faltou libido, o que ela deve fazer, doutor? Procurar o médico dela, o ginecologista, e reclamar. Falar se escutar. Não tô sem tesão. Exato. Acabou o meu libido. Exato. Tô sem tesão. Eu não quero acabar com o meu casamento. Porque, às vezes, isso na outra parte não acontece. O homem também tem uma diminuição da quantidade de hormônio. O homem também. Mas, às vezes, não tanto quanto a mulher. A mulher tem mais. O homem tem, mas assim, ele tá estressado, ele tá com a cabeça... É, também, tá. Mas o problema da mulher é que é rápido. A menopausa acontece muito rápido. Coisa de um ano, dois anos. O homem, não. Ele vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Mas o homem começa a ter aumento do abdômen, perna fina, peitinho. Ele fica irritado. Ele não quer mais sair. Não quer mais dançar. Não quer mais ter relação. Quer vender tudo. Quer vender tudo pra ficar sem fazer nada. Isso é típico de quem tá com a diminuição de testosterona. Ele tem que procurar que começaria, mais ou menos, em média, qual a idade? Ah, cinquenta, cinquenta e cinco anos de idade, fica de olho. É, mas tem uns de quarenta hoje também que tá precisando, viu? Não é? Ah. Não, tem gente. É o estresse, né? É o estresse. Só retomando a parte do sexo, porque é muito tabu. Uma vez eu vi uma entrevista sua, acho que foi no... Na Globo mesmo, você falando... Teve uma pergunta lá sobre sexo anal, né? Se... Enfim, se... Hoje em dia já é tudo mais... As pessoas estão mais, né? As conversas entre... Até a família dentro. O sexo hoje nas escolas, né? Meu filho, esses dias, vem e fala... Mamãe, a gente teve educação. Falei, falando o quê? Tipo, passada. Mas as mulheres tinham muito tabu. Mas será que o sexo anal vai me causar alguma doença? Vai... O grande problema do sexo anal, primeiro, é a lubrificação. Então, é... Que não tem, né? Deixar... É, não tem. Então, deixar bem lubrificada a região, pra que não tenha incômodo. Diminuir o incômodo. Certo. Mas é uma zona de muito prazer, porque tem muita vascularização. Tem muita inervação na região. Então, é uma zona que dá prazer. Não tem problema nenhum fazer o sexo anal. A não ser que você se proteja contra a infecção. Principalmente o homem. Então, fazer com camisinha. Porque aí, com camisinha, ele tá se protegendo... Mas, doutor, se ele... Na hora do sexo, ele... Das doenças. Mas tem algum... Pode trazer algum problema posteriormente? Não tem nenhum. Se o cara tá lá, vamos falar... Tipo hemorróida. Nada, né? O cara tá lá fazendo o sexo anal com a mulher. Aí, ele pode... Já, ele vai virar ela de frente e fazer com ela de frente? Não! Então... Não, não, não. Não pode misturar os caminhos, né? Você escolhe um e segue. Não, é bom a gente explicar que tem gente que não sabe. Porque senão você contamina. Você tira a bactéria do ano, da região anal e coloca na vagina. Se é um, é um. Se é outro. Exatamente. E aí, sim. O que ele pode é o seguinte. Ele trocar a camisinha. Então, ele tira a camisinha do sexo anal e põe outra camisinha e tem sexo anal. Não, não é um casal normal que não usa camisinha. Então, se ele começou um sexo com a mulher, né? A vagina é normal. Vai lavar. Vai lavar. Vai lavar. Tem que lavar. Vai lavar, não. Porque senão, contamina mesmo. Contamina. E aí, começa a ter corrimento. Aí, começa a dar problema. Aliás, a mulher, por si, ela tem muito corrimento. A mulher tem corrimento. Um dia, eu até comentei com ele. Corrimento vaginal normal. Normal. Tem. Tem. Às vezes, tá na piscina, calcinha molhada, biquíni. É. As mesmas células que a gente tem na boca. A gente tem na vagina. É lógico, uma quantidade menor na vagina. Então, você tem uma secreção na boca, saliva. Sabe quantos litros você faz de saliva por dia? Não. Um litro e meio. É lógico que na vagina tem menos, porque senão você tinha que andar com um balde. A fralda. Um balde no meio das pernas. Então, mas você tem também. Então, uma secreção vaginal sem odor, sem coloração, sem prurido, coceira. Sem odor, mau cheiro, coceira, ardor. Sem ardor, é normal. É uma dura situação. Tem alguma coisa natural que ela possa fazer pra te tirar? Então, a vagina é um órgão autolimpante. Ela não pode mexer dentro da vagina. Deixa. Sabonete com pH, né? Por exemplo, esse sabonete com pH é recomendado, mas externamente. Porque quando a gente fala em higiene íntima... Exato. Nós estamos falando em higiene externa. Não em higiene íntima lá dentro da vagina. Não. É só externa. Então, você pega um sabonete líquido com pH ácido, você passa no banho, você passa externamente, tira aquelas secreções e só. E aquelas duchinhas que essa voz da gente, as mães, faziam antigamente? Não pode. Porque você tira a proteção natural. Se você faz essa duchinha, você tira a proteção natural da vagina. Aí começa a dar corrimento. Então, não deve. E esses lasers, por exemplo, a doutora Fran aqui, que hoje tem aquele laser que ajuda até ela. Ela ajudou. Diz ela que ajuda. É bom? É ótimo. É ótimo. Que diminui. Prevenção. Você não faz laser no rosto? Fica toda bonita. Fotona. Então, é o fotona. Se fotona, é recomendável fazer na vagina. Mesmo que você não tenha nenhum sintoma. A partir dos 50 anos de idade, cai o colágeno do rosto. Sim, sim, sim. Cai tudo. Cai, não tem jeito. Você precisa estimular. E pra estimular, é o laser. Gente, não fazer o fotona no fotona. A cada dois anos, você fazer o fotona. Tem uma cadeira. É uma cadeira que você senta. Senta de roupa mesmo. E aí ela tem um estímulo. Esse estímulo ocorre bem no períneo. Na região perineal. Certo. Então, estimula a produção de quê? De músculo. Pra você não ter incontinência urinária depois, no futuro. E músculo, quando você vai ter relação sexual... Dá uma... Aperta. Aperta o peso. O homem gosta. Você gosta. E faz a prevenção. Que cadeira é essa, doutor? Hã? Que cadeira é essa? Ela chama Encela. Nós vamos... Ô, ô, ô. Vamos achar essa cadeira aí, Aninha. Pesquisa aí, Aninha, pra gente. Encela? Encela. É... Mas só tem nos consultórios médicos? Só tem no consultório. Por exemplo, lá na clínica tem. Da Menina do Brasil tem. Até tem uma fisioterapeuta ginecológica que é muito interessante vocês até convidarem ela pro podcast. É muito legal. Vamos convidar. Chama Isabela. Ela é ótima. Vocês vão ficar doidas com as coisas que ela vai falar. Porque tem exercícios que você faz com a vagina também, né? Sim. E ela traz todos os aparelhinhos, os exercícios que faz. Porque aí vai fortalecendo a musculatura. É músculo. É a mesma coisa. Você quer ficar com o braço definido? Você vai fazer exercício na academia. Vai treinar. Tem as mulheres, por exemplo, que fazem cesárea e às vezes se sentem... Ah, depois de três, quatro filhos ela faz aquele... Como é que fala? Aquele fechamento? Do abdômen. Não, da periqueta, né? Vai lá e amar o trem. O que é aquilo lá? É cesárea? Não, em parte normal, né? Em parte normal. Depois. 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 Três anos. Três anos. Três, quatro anos e tal. Ela aperta. Isso. Mas se você fizer o fotona, se você fizer a cadeira... Não precisa. Se você fizer... Se você fortalecer essa musculatura... Não precisa. Porque você vai colocar ponto lá e outra coisa. Você vai... Você vai mexer numa área muito vascularizada. Então, você pode perder um pouquinho de sensibilidade. Tem que evitar a cirurgia. Não, sim. Com certeza. É que, eu sei, fisioterapia sempre é chata, aquela repetição e tal, mas é o que há de melhor para fazer. E a mulher também, ela tem que ser... Preventiva. Hoje, a mulher, ela cada vez mais, ela descobriu que ela pode ter prazer com ela mesma, inclusive, Sim. Se masturbando com aparelhinhos, não é? Quando que isso é patológico? Exato. Outro dia, atendi uma paciente e ela falou, nossa, eu estou com muito mais prazer em usando os aparelhinhos do que com o meu marido. A Sabrina Sato falou isso, de que ela tinha uma coleção de vibradores. É. Aí... Será que ela está tendo mais prazer com os vibradores? Mas aí que está. Quando ela começa a substituir uma pessoa que ela gosta, que ela ama, que era prazeroso pelo aparelho, aí começa a ser problema. Ou então, quando ela para de fazer os afazeres domésticos, por exemplo, eu levo para o trabalho, deixo de trabalhar. Olha a cadeira aí, essa daí? Essa cadeira? Adorei. Essa é a LBKL. Vamos ver essa cadeira aí. É incrível, porque você fica sentado aí com roupa e fica com estímulo. Então você faz aí três, quatro sessões... Vai ter que perguntar tudo. Não, tesão não dá. Mas depois, fortalecendo a musculatura e aumenta a tesão. Não, mas... Ah, tá. Entendi. Mas quem nós estávamos falando... Não, quando a mulher começa a substituir os afazeres diários pelo aparelhinho. Aí não. Aí ela começa a... Porque o aparelhinho é mais um plus, né? Ah, sim. Começa a virar. O aparelhinho é mais um plus, né? Olha que legal. Olha, ele mostra ali o antes e o depois. Como que fica antes. Olha, como está bem mais relaxado. Aí depois, olha como sobe a musculatura. E olha, são três, quatro sessões no máximo. Não precisa mais do que isso. Agora, isso é músculo. A gente vai perdendo o músculo. Se você não estimular, de novo, perde. Então, sempre tem que estar fazendo. Uma pergunta até de curiosidade. Eu, por exemplo, adoro ficar na banheira. Adoro. Aí tem amigas que me falam, Nossa, mas não dá muito na banheira porque vai te dar... Vai coçar, vai no seu... Não tem nada a ver isso, né? Nada, nada. Não entra. Ou piscina de clube, piscina de hotel. Não tem nada a ver. Uma questão de pressão. Não entra água dentro da sua vagina. Não tem problema nenhum. Eu também achei bestia. Falei, mas vou perguntar. A não ser relação sexual na banheira. Na água, né? Ou na piscina. Porque aí está empurrando água lá dentro. E aí faz mal? Aí é como se fosse uma ducha. Aí pode alterar a flora vaginal. E aí pode acabar dando corrimento. Então, uma vez. Numa data especial. Aí não tem problema. Mas não pode ser sempre. Agora a gente estava falando das doenças, né? Do século, né? A gente falou da depressão. Que também tem a chamada baby blues, né? Na pós-parto. Como que a gente... Assim, eu lembro que da minha primeira filha eu chorava muito. Quando eu tive assim... É, nossa, eu só chorava. Esse é o baby blues. A gente... Esse é o principal sintoma. Eu não tive, graças a Deus. Não, não tive. Não tinha tempo, né? Com dois, né? Não, era boa. Com dois, não há tempo. Não, não tive, graças a Deus, não. Isso tem sido mais comum. É, cada paciente, mas é muito comum, é muito comum. E você precisa ficar atenta. Porque isso aí pode se transformar numa depressão pós-parto. E a depressão pós-parto é séria. Aí precisa de tratamento mesmo com um psiquiatra, com... Sabe, precisa tomar antidepressiva. E é uma coisa séria. Não pode brincar. Então, você fica atenta aos seus sintomas. Isso é queda hormonal. Quem que produz hormônio durante a gravidez? A placenta. E a placenta sai abruptamente logo depois do parto. Então, a quantidade de hormônio, que era mil, mil e quinhentos de estrogênio, cai pra zero. Então, isso é que causa, às vezes, essa baby blues que a gente chama. Que deve durar em torno de quanto tempo? Um mês? Depende muito de cada paciente, mas pode ir até seis meses. Eu tive uma amiga que ficou mais ou menos seis meses assim. Depois, ela foi levando a vida, enfim... E descansar, né? Se você puder descansar e colocar o marido mais no dia a dia. Então, essa questão do marido, quando você... Com essa sua sensibilidade toda, né? As minhas dúvidas aqui. Essa sensibilidade que você tem, que eu vejo, assim, essa empatia que você tem, além da sua função como médico, como você chega a direcionar o marido nessa questão? Porque, muitas vezes, a mulher tem um filho e ela acaba sozinha ali, né? Quando não tem uma rede de apoio da mãe, que geralmente ajuda. Tem que ensinar até o marido como lidar com uma mulher grávida. Porque, muitas vezes, falam assim, ah, eu não tô preparado pra ser pai. Não na frente da mulher. Não, você chama ele... E, às vezes, a mulher não fala pra mim que tá chorando, que tá triste. Porque, pra ela, é motivo de vergonha. Sim. Ela acabou de ter a coisa mais divina que pode acontecer. Um filho, né? Saiu da barriga dela e ela começa a chorar. Olha pro filho, não sabe o que acontece e chora. Então, ela fica com vergonha e não fala pro médico. E eu pergunto pro marido, e aí, como é que ela tá? Tá bem? Tá descansando? Ah, tá. Ela tá um pouco chorosa, ó. Às vezes, é cansaço. Então, você deixa... Tem que descansar. Deixa ela descansar e você vai trocar. Dá de mamar. Depois, aí, você fala assim, ó, vai descansar aqui e eu troco ele. Precisa participar, cara. Agora, o... Precisa participar. Ou então, contato uma babá. É, muito claro. Bom, então, trata você trabalhando. Agora, o marido, até quantos meses é recomendável transar quando a mulher tá grávida? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Nenhum. Porque tem homem que tem essa dúvida até hoje, porque ele tem medo, né? Não tem medo. Eu tenho na minha família mesmo, parentes, que quando a mulher tá grávida, ele não transa com a esposa. Bom, eu tenho... Não. Tem medo. Eu tenho paciente que fala assim, parece que nós estamos fazendo sexo a três. Não consigo, caramba. Eu falo assim, olha, vai passar isso assim mesmo. Depois volta, tudo normal. E ele tem a imagem da mãe, né? Porque é uma mãe, né? Que tá ali pra ele, então é como se tivesse relação com a mão. Então, como a mulher... Depois volta. Depois volta a atração. Depois volta depois de um tempo. Porque a mulher também, logo depois do parto, pela queda hormonal, ela não tem vontade de ter relação sexual. Pelo menos seis meses. Pelo menos seis meses. E aí, com o tempo, vai voltando. Vai devagarzinho voltando. Ela volta ao peso adequado, porque modifica todo o organismo, todo o corpo dela. Uma coisa que você me falou, que eu nunca vi, que você fala assim, parece que passou um trator em cima da mulher. Que é isso. Quando você dá a luz, ela tá super bem, ela se cuida, uma atleta. Conheço que a pessoa é... Mas, mesmo assim, o corpo não é igual, né? Não é, não é. Então, assim, a pessoa tem que respeitar esse tempo da mulher. A autoestima vai mudando também, né? A gente se olha no espelho e nada serve mais. Aí você vê que... Mas é o tempo, né? É o tempo. A gente tem que ter a cabeça no lugar pra entender que é o tempo, né? Exato. Depois volta tudo ao normal. Volta a ser a mulher que você era antes, normal. Exato. E com um presentão, né? Um filhão. Um filhão. Quero saber, quantas crianças o doutor José Bento já colocou no mundo? Então, a gente tava comentando isso antes da gente começar. E eu, em 2003, a Revista Verde me convidou pra fazer uma capa. Era Dia dos Pais. Sim. Então, eles fizeram essa pergunta. E eu falei assim, olha, eu parei de contar. Ah, não conto mais, né? Mas, até a residência do segundo ano, eu já tinha feito 2 mil partos. Mas eu tinha começado a fazer partos desde o quarto ano da faculdade. Mas eu tava em 10 mil, doutor. Passou os 10 mil. Passou, acho que passou os 10 mil. E eles colocaram na capa 10 mil partos. E sabe o que acontece? Às vezes a gente tá em restaurantes, que a gente frequenta, ele adora comer a feijoada do latão burri, né? É verdade. E aí, todas as mulheres ali. E ele praticamente botou no mundo meus filhos desde pequenininhos. Aí vem os filhos de outros. Então, doutor José Bento, quantos é que no restaurante você já colocou no mundo? É verdade, é verdade. E aí, e tira self, e tira... É gratificante. Não, e muito. Imagina, nesses partos, teve algum pra você que foi assim, sei lá, o mais emocionante ou o mais difícil que você consiga... Olha, uma vez o pai de uma das crianças que nasceu, falei, que tal, como é que foi a experiência, você aqui dentro da sala de partos, ele falou assim, doutor, se a gente sente a presença de Deus... É aqui. É na hora do nascimento de uma criança. Que coisa impressionante. E é exatamente isso que eu sinto, quer dizer, eu pego desde o início da gravidez, uma sementinha, vai crescendo, aí tem o batimento cardíaco, olha lá o batimento, a mãe se emociona, o pai se emociona, traz a avó, vai crescendo, 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 depois a gente faz o parto e aí esse nenê chora na sua mão. Nossa! É um negócio... Acho que a coisa mais, a experiência mais maravilhosa que eu tive até hoje foi quando nasceu, primeiro foi o Ike, né? O Ikezinho, parece que uma luz que veio assim na sala, uma coisa, uma luz. O segundo, né? O Vitor já não conseguiu ver que eu tava muito fraca já, né? Mas aquela luz, eu acho que é onde você sente mais a presença de Deus. Não, e agora... É verdade. Uma cesárea, por exemplo, tem um pano aqui, né, pra cobrir a área operatória e a gente tá operando aqui, tira o nenê, mas aí na hora que nasce a gente tira o pano e coloca pra mãe. Então ela tá deitada assim, de repente vem um nenê assim no colo dela, ainda ligado na placenta e a gente deixa um pouquinho ela curtindo aquele nenê. Nossa, é uma emoção muito grande. Quanto tempo é indicado antes de cortar o cordão umbilical? A gente deixa o máximo possível com o batimento cardíaco. Então a gente coloca o dedo no cordão e fica esperando. Parou o batimento? Não adianta ficar ligado. Aí já corta. Isso traz benefícios? Quais os benefícios que traz? Benefícios maior à oxigenação, porque ainda tá trazendo todo aquele sangue, todo aquele oxigênio, os nutrientes da placenta pro nenê. E no caso, no meu caso, depois que eu fui estudar porque eu não queria ver, como são gêmeos, tem quantos? É um minuto que você tem pra tirar o outro? É isso mesmo? Porque o Vitor já nasceu com pouco oxigênio, não sei. Foi pra estufinha, né? Foi pra... Foi pra... Ele nasceu com quantos quilos? Dois quilos e pouquinho, os dois. Então, esse que é o problema de gêmeos. Porque dois quilos de um, dois quilos do outro, é como o útero acha que é um de quatro. Então ele quer fazer nascer. Por isso que no gemelar é problema a nascer antes. Tem que ser muito rápido, né? Tem que ser muito rápido por causa disso, porque senão perde oxigênio. Por quê? Aqui tá o útero e a placenta tá grudada. E a placenta tá jogando, então, oxigênio, sangue pros nenês. Na hora que nasce um, o útero diminui. Sim. Então, essa placenta perde área de troca. E aí começa a fazer. Aí você tem que tirar o outro rápido. Porque senão pode até causar a morte, né? Do cérebro. Pode. O Vitor, por exemplo, já nasceu. Ficou três dias na incubatória. Mas por causa do peso também, né? O peso é dois quilos. Ele já foi... O Ekin já nasceu. É, sempre tem um espertinho, né? Sempre tem um que rouba... Dentro do útero, oxigênio, nutriente. Sempre que tem um maiorzinho, um menorzinho. E essa fome que dá, né, Camila? Camila sabe até... Toda mulher é grácia. Sente uma fome descomunal. E à noite, depois eu fui descobrir com ele... Porque a placenta trabalha muito à noite, né? Porque a mulher acorda com aquela boca amarga. Muita sede. Muita sede. E morrendo de fome. Por quê, doutor? É uma amputação. Mais à noite. Eu passava mal à noite. Parecia um bicho dentro de mim. Querendo comer. É, e já tá preparando, porque a natureza já quer, já tá te preparando pra amamentação. Pra aumentar a quantidade de gordura na mama. Aqui coloca um depósito de gordura também no bumbum, na coxa. Justamente pra preparar você pra amamentação. Exatamente isso. Por isso que é aumentar tanto. Mas a amamentação... Precisa tomar cuidado, né? Por exemplo, eu não tive leite pros dois. Eu amamentei só os primeiros dias. E os dois foram praticamente criados com não. E são super saudáveis. Não tem doença nenhuma, meus filhos. Hoje, se fala muito disso, né? Sobre a amamentação. Claro, ela é recomendável, sim. Mas também não que se a mulher não tenha, também não é que a criança vai... Não pode fazer terrorismo. Falar assim, ah, seu filho vai ter doença, vai ter isso, vai ter aquilo. Meu filho não tem nada. Se você tiver... Eu tinha pouco leite mesmo. Só o Ai que conseguiu mamar, o Vitor não conseguiu. Então, se você tiver uma amamentação saudável, prazerosa, pros dois, que às vezes também o neném não quer. Às vezes o neném não... Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Você fala, não, tem que ser obrigatório. Não é, não. Então, e isso acaba criando até um trauma na cabeça de uma mulher, né? Eu fiquei traumatizada com a pessoa, mas gente, eu não amamentei, sim. Não, porque eu não tinha leite pros dois mesmo. Aí a própria enfermeira falou, Val, tirou, tirou, não tinha. Aí começou a dar não pra ele e até hoje foram criados, entre as. São dois homens lindos, 18 anos de idade, nunca, nunca, são super saudáveis, nunca entraram nem no hospital na vida. Agora, doutor, você ficou muito famoso depois que começou, foi pro Norte a Norte e aí foi pro Bem-Estar, que era um programa de grande visibilidade, muito gostoso de assistir, que ficou muito tempo no ar. Ficou, 7 anos. Como que isso mudou a sua vida como médico e te passou, você começou a ser empresário, empresariar, realmente ter as suas empresas e suas clínicas após o Bem-Estar? Não. Ou foi no decorrer? Foi assim, eu sempre achei, sempre gostei muito de dar aula. Eu dei aula no começo da minha carreira, eu dava aula, eu era professor lá na Faculdade de Medicina de Itaubaté. Ia uma vez por mês, tinha uma bolsa da CAPES e ia pra lá, fiquei 4 anos dando aula lá na faculdade. E dava aula na USP também, lá no HC, eu era chefe de plantão do pronto-socorro no sábado da ginecologia. E era muito gratificante, gostava muito de dar aula e tal. E aí surgiu essa oportunidade de ir pro Norte a Norte. Ligaram pro hospital, que é o trabalho, e falaram assim, olha, nós estamos precisando de um obstetra, tal, um médico pra responder perguntas. Estavam começando esses programas femininos, estava começando. E aí o hospital me ligou, falou, pode dar o telefone, pode e tal, e fui pra Record. A Ana Maria Braga estava começando também como apresentadora. Ela não tinha experiência nenhuma como apresentadora. Ela veio... São José do Impresso, não é? Ela veio da revista da Abril. Sim, mas ela morava no interior, tinha um programinha lá de TV, eu acho. Ah, já tinha? Tinha, o Amoriju descobriu ela lá, inclusive, eu acho, na época. E aí ela trabalhava na Abril, na revista feminina da Abril, e aí então levaram ela pra Record. Bom, aí eu falei, puxa vida, é uma oportunidade de eu transmitir conhecimento pra uma população que não tem acesso, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha... A única maneira da mulher aprender alguma coisa era através da televisão, não tinha outra. Aí, então, eu peguei essa missão, como se fosse uma missão. Então, o que me dava muito prazer, eu ir no hospital e a faxineira, a mulher mais simples do hospital, eu falei assim, doutor, nossa, o senhor tá me ajudando tanto, eu tô escutando tanta coisa interessante. Outro dia eu fui operar de mioma, nem sabia o que era mioma, e o senhor explicou lá na televisão. Muito legal isso. Elas iam no sul, na época era INPS, e o INPS, olha, a senhora tá com um mioma enorme, a senhora vai operar. Sabe nem o que é. Quando? É, daqui a dois meses, nessa data, a senhora vem, só quebra, vai internar. Ela ia lá, não sabia nem o que era, tá, gente. Ela ia embora com o papelzinho de internação, chegava em casa, falou assim, eu vou ter que ser operada. É, do quê? De mioma. Sabia o que é. Ele falou mioma. Sabia. E não tinha onde ver. Não, você foi... Ah, vamos procurar aqui no Google. Não tem. Vamos procurar. Não tinha, não tinha. Não tinha, verdade. Então, com esse programa, que eu ficava uma hora e meia, duas horas no ar, era porque não tinham tantas pautas e o programa durava a tarde inteira. Então, eu ficava conversando, eu e a Ana Maria, ela falava, o que o senhor fez esse final de semana? Tava muito bom. Eu fui pra pra... Ah, tava sol. Nasceu a Munei nessa semana. Assim. E aí, então, foi essa oportunidade. E médico não ia na televisão nessa época. Era o Drauzio, um pouquinho, o Jairo Bauer na MTV e eu na Record. Era visto entre os colegas como meio charlatã. Mal vistos. Tá querendo... Mal visto. Mal visto. Porque tá querendo fazer propaganda, não sei o quê. Porque médico pode fazer... E eu nunca, toda vez que eu ia em qualquer programa, eu falava assim, olha, procura o seu médico, vai no seu médico. Por exemplo, você perguntou, tá com diminuição da libido? Faz o quê? Vai procurar o médico. Fala lá na frente dele. Escuta. Acabou a minha libido. O que a gente pode fazer? Vamos resolver isso aí. É. E aí, começou, então, o Notch a Notch. O Notch a Notch ficou no ar um tempão, a Ana Maria foi pra Rede Globo, ficou com a Claudete um tempão, fiquei ainda indo lá uma vez por semana. Você foi providencial, viu, doutor? A gente dá os parabéns, porque muitas mulheres, de verdade, olha, minha avó, minha mãe assistia você e muitas coisas ela aprendeu com você. Imagina quantas vidas ele não deve ter. Nossa. Vai fazer um exame de câncer pra proteção de câncer. Vai dar uma olhada. A mulher é isso, Camila. Tem muitas... Ela tem vergonha de perguntar. Porque a família, infelizmente, não falava de sexo antigamente. Eu sei. Eu sou criada com família de italianos. Não existia isso em casa. Imagina. A gente não sabia. Pra mim, pra você ter uma ideia, minha avó falava assim, ó, não encosta no menino porque senão você vai ficar grávida. É sério. Você sabe, um dia eu fui dançar, eu tinha 12 anos, uma dancinha da escola, no bailinho da escola, eu fui dançar com o menino. No outro dia eu tava chorando, desesperada, fui pra igreja rezar. Acho que não tava grávida. Eu tava grávida. Eu não sabia o que ia estar grávida. É engraçado, mas é uma realidade. Aconteceu isso comigo, porque a gente não tinha TV ainda. Foi depois da televisão. Isso ajudou a vida de muitas mulheres. Muitas, muitas. Era muito gratificante. Eu sempre levei esses programas pra isso. É lógico que você tem, lógico, você tem, você aparece em outra coisa em televisão, você não consegue fingir, né? A pessoa tá te vendo. Então, sabe, você não tem como você dar uma de charlatão. Não, ou você conhece o assunto ou você não conhece. Exato. E aí as pacientes, as mulheres viam e falam assim, ah, eu vou lá. Vou lá ver uma opinião dele. Quantas e quantas vezes. Foi só opinião. Doutor, olha, tá aqui, tenho mioma, tenho que operar. O médico falou que eu tenho que operar mesmo. Que cirurgia, ele falou, ah, eu vou tirar o útero. Tá bom, é isso mesmo. Você tá com esses sintomas, tem que fazer isso mesmo. Mas ele ia pedir a sua opinião. Já aconteceu alguma situação que você, que te trouxe um resultado negativo? Na TV? É, na TV. Ah, tem os prós e contos, como os médicos falaram aí pra ele. Mas e daí, né? Você já ajudou tanta gente. Deixa eu ver se teve. Olha, teve tantos prós, teve tantos prós, que eu não me lembro. Dos contos, realmente, não lembro assim, ah, não devia ter feito esse programa. Não, não. Você sabia que o doutor José Bento é médico, foi médico da Tami? Aliás, do Tami. Hello, Tami. Você é? Foi mesmo. Ainda é o médico do Tami? Não, não. Agora não sou mais. Mas você foi, né? Foi, foi um tempão mesmo. Da Tami. Naquela época era a Tami. Ela tinha 20 anos de idade. A Tami. A Gretchen, a mãe dela, era a minha paciente nessa época. Eu fiz um parto da Gretchen. Um dos, né? Porque ela teve cinco filhos. Cinco, seis filhos. É, exato. Eu fiz um dos partos. Então, por isso que ela ia lá com a mãe. Quando eu trabalhava no Elas Querem Saber, lá no SBT, com a Tami, o Tami, né? A gente falava do doutor. Eu falava, o Tami, essas conversas que você é virgem, nada, que você foi lá no Tô José Bento. Eu sei, diz que ele é meu médico também. Ela é um amor, ela é um amor. Beijos, o Tami, hoje. Hoje ele não vai mais no ginecologista, né? Então, aí você me perguntou o negócio das clínicas, né? Você falou assim, ah, e como é que começaram as coisas? Sobre empresarial. Sabe como começou? Com as pacientes. Porque eu dava hormônio pra elas, eu dava suplemento pra elas, elas ficavam bem na menopausa, na época da menopausa. Os maridos falavam assim, doutor, e eu? Ah. Eu disse, putz, é mesmo, né? É, e o homem, como fica? Olha, então eu vou fazer uma coisa. Aí a mulher fica retada e o homem fraco. Porque eu vou no meu urologista, meu urologista não me dá hormônio, não me dá nada que o senhor dá, é tão legal. Eu falei assim, então eu vou fazer uma coisa, faz esses exames aqui. Depois você me traz. Aí o cara fazia, trazia, e eu falei assim, ó, olha a testosterona como tá baixa. Ele tá com 100 de testosterona, hormônio, 900, 800. Servidor ginecologista de homem também. Aí eu comecei a medicar. Comecei a medicar os maridos e algumas pacientes mais chegadas e tal. E eles se sentiam bem, ótimos, só que eu falei, ó, mas vai fazer o controle com o senhor urologista, hein? Você não foi examinar, vai lá, tá bom. Até que um dia, um deles falou assim, doutor, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, mas apareceu uma feridinha, deixa eu mostrar pro senhor. Eu falei, não. Não tira isso. Não é minha área. Não tira essa causa que eu pulo pela janela. E aí eu falei assim, olha, tô fazendo uma coisa errada. Nessa época eu tava com outro colega, o Sangue, que é um ginecologista também, lá na Avenida Brasil. Eu falei, Sangue, vamos fazer uma clínica pro homem. Boa. Puxa, aqui tem a nossa orientação com os colegas que trabalham com a gente. Ah, então vamos. Aí criamos uma, a Viveiros Sanos. Que é maravilhosa, viu? Que é ótima. Lá eu fiz exame já de vista, lá tem tudo. Tem tudo. Tudo. Multidisciplinar. É multidisciplinar. Aí começamos com o endócrino e com o urologista. Depois cardiologista, depois aí o otorrino, depois tem uma fisioterapia fantástica. Bom, aí começou lá. E foi bem. Puxa vida, começou aí bem, bem. Era só pros homens. Hoje 50% atendimento é de mulher. Mulher é impressionante. A mulher se cuida mais que o homem. Ela vai mesmo. Mas a mulher se cuida mais que o homem, não? Muito mais. Muito mais. E hoje você tá com mais de oito clínicas. Oito clínicas. Aí deu certo. Todas elas no mesmo segmento aí, multidisciplinar. Todas elas. Todas elas. Mas você também é dono de hotel, que eu tô sabendo. É, né? Eu tô sabendo. A gente só traz pessoas inspiradoras aqui, que abraçam vários setores ao mesmo tempo. Não, mas já vendi. Eu tinha uma sociedade com o Chai, que é um hotel fantástico, maravilhoso. Um amigo meu que foi empreender lá e me levou. Imagina o que eu entendo de hotel. Aí me levou e eu fui com ele, sempre confiei muito nele, o Zé Romeu. Então acabei indo com ele, mas já vendi. É um hotel fantástico. Mas fiquei com o Bangalô lá. Ah, você ficou? Então você vai empresto para os amigos, né? Impresso. E para os novos amigos também. O Dr. Zé Ben, se eu emprestar, eu te emprestar. Quantos livros você já tem lançados? Nove. Nove livros. Tem já em planos de fazer outros? Eu tinha um amigo jornalista, Marcelo Parada. Ele era responsável lá pela Rádio Bandeirantes durante um tempo. Tanto que eu ia na Rádio Bandeirantes também, fazia muito programa de rádio. Toda terça-feira de manhã. Aí ele falou assim, Zé Ben, você precisa fazer um livro. Você precisa te dar credibilidade. Livro, te dar credibilidade. Aí tinha um garoto, o André Luiz Costa, que hoje ele é o chefe de jornalismo lá da Bandeirantes. E na época ele estava terminando a faculdade. E aí eu peguei então ele, o Marcelo falou assim, ó, pega esse André, ele é muito bom. E você grava umas perguntas e respostas e ele transcreve, você faz esse livro. É, ele foi o seu anjo ali, o seu anjo. Exato. Aí acabei fazendo, esse foi o primeiro livro. Perguntas e respostas com o doutor Zabel. Porque era isso que dava ibope no programa lá da Ana Maria. E as perguntas mais frequentes das mulheres são quais? Rapidinho, Bandeirantes. Toma, endometriose, corrimento, menopausa, menopausa, libido. Libido, exatamente, libido, câncer de mama. Ah, as perguntas são mais... A gente tem avanços na área ginecológica, de pesquisa. O que você pode apresentar de uma tendência? Quando eu me formei, por exemplo, não tinha um exame chamado esteroscopia. Esteroscopia é quando você olha dentro do útero para ver se tem um pólipo, um mioma. Não existia esse exame. Foi aprender depois de formado. Vídeo laparoscopia. Hoje a gente só faz cirurgia por vídeo. É maravilhoso. Foi aprender depois de formado. Então, avancei. Esses pellets, os pellets para hormônio que colocam debaixo da pele, é coisa de cinco anos. Cada vez mais vai evoluindo, né, doutor? Vai, cada vez vai. E você sempre... Isso que eu falo para todos os médicos. São 120 médicos que trabalham nas oito clínicas comigo. E eu sempre vivo falando para eles. Atualização. 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 Vão se atualizar. Vão melhorar o atendimento. Doutor, mas agora, então, querem colocar... Você acha... Não sei se é possível. Quer dizer, é possível. Já tem estudo sobre isso. Você é favorável a essa coisa da... Hoje não precisa nada da mulher mais para dar à luz? Esse que eles estão lançando, aí agora, bota lá o incubatório, não precisa mais... Isso é fato, isso é... Não existe isso, né? Não é mais difícil. A gente só consegue levar uma gravidez no laboratório até o quinto, sexto dia de desenvolvimento do embrião. Não conseguimos mais do que isso. Não, né? Por enquanto, ainda não. Eu vi isso. Eu fiquei... Pô, Ficina. Será que é fake news isso? Fiquei passada. Já pensou? Não, saiu até uma pesquisa sobre inteligência artificial essa semana, falando que a inteligência pode fazer algumas coisas que os médicos... Porque até então a gente falava, não, inteligência tem uma profissão que ele não vai fazer, que é a medicina. Agora, já algumas coisas eles estão começando... Por exemplo, eles descobriram uma doença rara de um menino essa semana, que ele passou em 17 médicos e aí ninguém descobriu nada e aí o chat descobriu, GPT descobriu uma doença rara que ele tinha. Não sei se o senhor ouviu falar sobre isso. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser, para esses casos, para casos específicos e bem raros, uma coisa assim que pode escapar a mente humana, mas o dia a dia, o relacionamento com o médico, a prática... Se não, gente, é Deus também, está doido? Deus criou a mulher para ajudar a luz. E doutor? Imagina uma máquina da Ana Lúcia. Uma pergunta assim, pessoal, estamos tendo médicos recentes menos qualificados do que antes? Olha, depende muito da pessoa, porque eu vim de uma faculdade, eu entrei em Catanduva, Catanduva é a 400 quilômetros de São Paulo, foi a cidade que eu prestei o vestibular mais longe de São Paulo, entrei em Catanduva. Fui transferido para Mogi das Cruzes no segundo ano, então vim para Mogi das Cruzes. Depois, eu fiz a faculdade e tive a sorte e a honra de conhecer um médico, Domingos Delasio, que era professor da Paulista, e a partir do quinto ano, larguei dele, ficava com ele, estudando com ele. Depende muito da pessoa. E entrei na residência, em segundo lugar, na residência mais difícil que é em São Paulo, que é da USP, do HC. E eu queria ser professor. Eu falei assim, eu vou ser professor, vou ter clínica e tal, vou atender minhas paciência, mas eu vou ser professor, eu quero ser professor. E aí comecei a trabalhar para isso, comecei a fazer trabalhos científicos, naquele tempo não tinha Google, não tinha... E aí tinha que ir lá na Bireme, na biblioteca, tirar... Ler. Ler, tirar xeróis. Bom. E aí a clínica foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E a gente tinha 30, 40 pacientes por dia. Eram, sabe? Então, ou você escolhe ser professor, ou escolhe atender paciente. Exato. E aí que surgiu o Note a Note. Então, eu supri essa minha necessidade de dar aula, de ensinar com o Note a Note. Mas peraí, doutor. Foi muito prazeroso. Mas falando nisso, você é favorável a essas faculdades online? Não. Não, né? Ainda mais de medicina. Medicina, né? Não dá, né? Não dá, não dá. Porque com a pandemia teve muito, né? Teve muito. Aí não tinha jeito. Você faz, tipo, dois anos, ou depois vai lá e faz... Não é igual, né? Não, não. Não é igual. Também acho que não. Meus filhos ficaram na pandemia e eu perguntei pra eles. Falei, Vitor, como foi? Uma mãe não aprende nada. É. Mas é. É muito diferente, né? Ai, que delícia. Não pode ficar conversando até amanhã com o Dr. Zé Bento. Agora você tá com um programa, né? No YouTube. Conta um pouquinho pra gente. A gente chama-se Tudo Bem, com o Fernando Rocha. O Fernando Rocha foi apresentador do Bem Estar. Sim, sim, sim. Então, a gente teve essa ideia, esse projeto, porque eu tenho 120 médicos trabalhando comigo, de todas as especialidades. Então, tem muita coisa pra explorar. Então, tem muita coisa pra falar, tem muita coisa pra ensinar ainda, né? Passadas pra gente. Então, você entra lá no canal, né? Vamos deixar aqui depois, né, Nia? Tudo bem. E você se inscreve. Faz perguntas. Uma vez por semana. Nós vamos fazer com perguntas. Ainda não teve, porque só temos uma gravação de quatro programas. Então, a gente faz de quatro em quatro, quatro em quatro. Vai ser muito legal. Tá muito interessante, muito gostoso. Falando em perguntas, pra finalizar, teve alguma pergunta capciosa ou, assim, irreverente que até hoje você não se esquece? Tem. Tem. Uma vez eu fui num programa, era bem tarde da noite. Então, os assuntos eram bem picantes, né? E tinham perguntas do auditório, tinham perguntas no papelzinho, tinham perguntas... Bom, era daquele leão... Leão... Lobo? Não era um leão-lobo, era o... Não era... Ah! Era a noite, ele era um grandão. Ah, um leão... Ele já esteve em casa, gente. De bigode. Muito simpático. Ele é muito simpático. Muito simpático. Já na RedeTV, não era? Era na Bandeirantes. Bandeirantes que trabalhou esse... Eu lembro dele. E aí ele falou assim, então, agora... Ela chamava sexo e não sei o quê. Doutor Zé Bento vai responder as perguntas? Sexo e tal, ginecologia e não sei o quê. Aí teve uma pergunta... Gilberto Barros. Gilberto Barros. É ele mesmo. Teve uma pergunta de uma ouvinte que falou assim, doutor, quando eu faço sexo oral, eu sinto vontade de vomitar. Então, o que eu posso fazer para não sentir essa vontade? Aí ele falou assim, não responde agora. Nós vamos para a propaganda. Espera. Daqui a pouco você vai responder. Tá bom. E aí? Ficamos lá esperando, ficamos lá esperando. Passou a propaganda. Bom, e aí, doutor? Como é que esse negócio aí... Então, tá? Náusea mesmo? Falei, dá. Porque ela encosta o pênis no palato mole, que é uma região que fica no começo da garganta. É isso que dá. Se ela mudar de posição, ela evita passar no palato mole. Como é que é mudar de posição? Ela fica com a cabeça para baixo. Você já viu... Eita, Camila! Você já viu aqueles engolidores de espada? Já. A primeira coisa que ele faz é colocar a espada numa região que não passa, não encosta no palato mole, porque senão dá náusea mesmo. Então tem que ficar de cabeça para baixo? Tipo, cabeça para baixo. Aí fica a dica, mulherada. Tipo, não. Mas tem maneiras, né? Que tem certas posições que você tem que evitar o palato mole. Então, ela vai... Porque se for assim, passa mal. Passou. Bateu no palato mole, dá náusea. Tem que deitar a cabeça para cima, então. Ai, Gilberto, você está prestando atenção, assim, ele olhou e falou assim, mas que interessante. Ai, gente, esse é o doutor José Bento. Ai, gente, que simpatia. Muito bom. Você, olha, além de ser um grande comunicador, médico, você passa tantas coisas boas, ensina as mulheres a ter mais prazer, a serem mais felizes, né? A serem mães com todos os nossos defeitos que temos. Você ajuda muito, muita gente. E os homens também. E é com sinceridade, sabe? É com sinceridade. É exatamente isso que eu tento passar. E é isso que você passa. Que a vida é muito boa. Tem que ser aproveitada. Muito obrigada. Obrigada. Muito feliz. Espero que vocês tenham, como não gostar, né? Essas dicas maravilhosas do doutor José Bento. Não se esqueçam de se inscrever no canal dele também. É isso aí. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Tchau, tchau. Tudo bem, né? Tchau. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma